Quem vai beber até cair hoje aí, Fortaleza! Sucesso novo no Fundo Grande! Vai! Sucesso, cumpridão! Outra vez tô aqui, com o mesmo objetivo Esquecer ela antes de secar o livro Mas a cada dose que desce Sobe a vontade de ligar Vou empurrar álcool na mente Pra essa vontade Mais chato é com o embaixador, swing é com quem? Show de avião! Fala comigo, bebê! É eu mesmo? Sério? Fui, bebê! Eu sabia que ela tava estourada, eu não tinha certeza Eu sabia que tava Olha, cai Em cima Joga a mão pra cima, questão de avião Fui, 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 fui! Olha que eu fui beber Pra te esquecer Vai! Aita, porra! Vai, caralho! Vai na cara e na sua E toda vez que eu bebo Meu bebê tá caído Em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo Sai, bebê! Vai! Falou mesmo do Portase O forró voltando Bora pra checar Bora pra checar Junte o CVT E aí? E outra vez eu tô aqui Com o mesmo O abigênio Fabson Agora dá cheio O prefeito tá ali, o prefeito Ah! Mais cara Fabson Esse é o pituit não, é? Que mesa carregada, meu Deus Na mente Pra essa vontade Parou tudo, parou tudo, parou tudo, parou tudo, parou tudo, parou tudo O TV vai ter certeza E a minha fé Ainda, a minha fé Ainda, a minha fé Ainda, a minha fé Ainda, a minha fé Gostou de você, gostou Bora cair na sua Tem avião, zero raiz Levante a mão e pode cantar Como chegou Vai, vai, vai Eu fui beber pra te esquecer Vai Olha cair na sua Em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo Olha cair na sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo Vem, nome de sete e tons Vai, viu? Iaba Raiz Júlio Maranhão Figueira do Gel O forró voltou Cumprida Vai Luquinha Braga Fabson Parece que eu tô no forró no sítio Vai, vai Quem gostou foi barulho pra nós É o chão de avião E quem pensou que eu só te queria Por uma noite apenas E nada mais Se enganou, pois o amor de nós dois Provou valer a pena E se tu tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura na minha mão e esqueça Se eu passar e o meu ficou pra trás E nunca mais Vou sofrer nem tu vai Oi, nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Nunca mais E nunca mais Vou sofrer nem tu vai E nunca mais E eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Oi, nunca mais Puxa ali Chegue a rio E o travejou a tata novamente Júlio da BF gravando ao vivo História de novo Se você tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura na minha mão e esqueça Se eu passar e o meu ficou pra trás E nunca mais E nunca mais Eu vou sofrer E nunca mais E eu vou te fazer muito feliz Como você me faz E nunca, nunca, nunca mais E nunca mais E nunca mais E nunca mais Já perdeu Vou sofrer nem tu vai E nunca mais E eu vou te fazer muito feliz Como você me faz E nunca mais E nunca mais Vou sofrer nem tu mais O couro me mata! Vai! Meia noite eu subi O couro tá comendo Meia noite eu subi O couro tá comendo Chega pra o Brasil e faz barulho Tô todo fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Fala, saí pra uma balada Só pra curtir de boa Tinha mulher soplando Ensino uma barra boa Do nada eu comecei A agarrar uma novia Levei ela pro canto Só pra dar uma sarradinha Eu subi da galera Todo mundo doido Na versão, onde é que tá? Tá com chão de lute Eu meia noite eu subi O couro tá comendo Meia noite eu subi E agora o couro tá comendo Geral do todo fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Eu tatucando, ela geme Mendo eu tatucando, ela gemou Tatucando Eu tatucando Fudendo Olha, saí pra uma balada, só pra curtir de boa E a mulher sobrando, Pepe Queiroz Por nada eu conversei, agarraram a novinha Levei ela pro canto, só pra dar uma garradinha Eu sumi da galera, tá todo mundo doido Onde é que cê tá, JTS, hein? Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Queirozou todo o povo e eu fudido Fudendo, 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 fudendo Fudendo, 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 fudendo Eu tá tocando ela, gemelo, eu tá tocando ela, gemelo Eu tá tocando ela, Lucas Branco E eu fudendo, fudendo, fudendo Ei, ei, ei Exato Drapando tudo, Júlio da PF Roba C10 Júlio Maranhão Tá cheio no avião Rodrigo Tomás, a pegada aqui é seca, vai Solta o avião, vai Fortaleza, que saudade Tem a finalzera aí Vocês, vai Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá doado Deixa comigo que o comandante tá em casa, porra E tá me chorando E é histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E tô me chorando Quem vai até amanhecer um dia, se apresente agora, por favor Que saudade, Fortaleza Vem comandante E quem te vê Quem te dá likes Não tá visualizando sua saudade E não tá visualizando sua saudade Ei, ei, ei Eu tô na cachaça que você tem Eu tô na cama que você não vai me esquecer, aceita Ou não vai me esquecer, aceita Você tá doado tão mal Quem é cearense, por favor, levante a mão da alta e vai Vai! Olha aqui, doado e chão E é cumprindo O que eu li achei? É histórias cumprindo Primeiro pra você Doado e chão Dois antes e alô Tem que ser pra você primeiro Doado e chão Te ama, te ama, te ama E é histórias sorrindo Histórias bebendo Histórias dançando Não morreram? O farra voltou Vai! Olha aqui, doado e chão E é histórias sorrindo Histórias Hã, hã E doado e chão Victor Martins Meu fã, eu sou seu fã também Vai! E ainda acaba de lindão Iago Arraes Chupita comigo Chupita Trabalho vagando Tamo junto Pode começar a putaria Já não Iago Arraes Você não pede Você manda Você manda Manda Alô? Sem truque de arroba Sem truque de arroba Menina debochada Pronta pro combate Menina debochada Pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão Bora, Fabi só Minha mão Bate, 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 bate Parece o peito Joga a bola Me joga a bola Parece o peito Joga a bola Me joga a bola Isso é a cachorra Menina debochada Pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Seu cabelo não bate na bunda Minha mão Bate Bate, 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 Quem gostou foi o barulho pra nós? Te esqueci É a primeira vez que eu vejo teus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo teus stories e não tá doendo Te esqueci de vez Agora eu posso me declarar o seu ex As quatro da manhã, hora da recaída Eu passei no seu vídeo, vigiei em sua vida Pra ver se tu tá bem Me vi que estava acompanhada Beijando outra boca E foi aí que eu vi Eu não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo teus stories e não tá doendo Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo teus stories e não tá doendo Te esqueci Te esqueci Te esqueci Valendo Te esqueci Obrigado, gente, tô indo embora E água raiz Especialmente Pra todas elas fiz esse vídeo Só pra ver elas descendo Descendo, descendo Oxal nove Oxal nove Pede, pede Oxal nove Larissa, muito obrigado, Larissa Joga a boca pra trás Pra trás, pra trás Joga a boca pra trás Pra trás, pra trás Joga a boca Joga a boca pra trás Pra trás, pra trás Joga, tchau, tchau Levita o Baraguá Júlio da PF Júlio Palomares E desse motel Cadê a bola de cristal? Tal, tal, tal Olha aqui especialmente Pra todas elas fiz esse pitch Só pra ver ela Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo Especialmente Chame, pede, dança São sete Israel, ct Ai, o chão não O chão não via O chão não via O chão O chão não via Joga a boca pra trás Vem com palma Júlio Palomares Júlio Palomares Júlio Palomares Júlio Palomares Prêmio Sérgio É bala pra vida Eu falei, bebê Então toma uma balinha Pois o comandante Tá cheinho de rio Ela me falou Que é rede Bebida Chuva 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 Eu falei, bebê Toma uma balinha Pois o comandante Tá cheinho de gatinha E junto do grupinho Onde acontecia a festa Bora pro camarada, cumpridão E vê se pode Vê se pode A novinha tá Vê se pode E a novinha Tá, 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 tá E vê se pode E vê se pode E vê se pode Tepé Queiroz Mariana Pimenta Riso Timóteo Júlio Palomares Júlio Palomares Fabiçol O prefeito Ela me falou Que quer Hate Bebida Que é bala É isso aí Foi te comandante Ela me falou Que quer Hate Meu amigo tem nove segundos Eu falei, bebê Que tomam uma balinha Pode o sul E junto do grupinho E junto do grupinho Onde acontecia a festa Jás aumenta o som Que eu vou E vê se pode E vê se pode E vê se pode A minha Agora que é você É se pode É se pode Pressão máxima Vamos lá, Macedo Uma frutas Vai Júlio da PF Rússia doce Camilo Júlio das Colas Tamo colado, pai Foi grande Queria tanto Você ser feliz Mas depois Você me abandonou E não deu valor A nossa mão Só restou Saudade e solidão Tá passando Bate Eu sei Bate Maia O negócio Não entrou Aí, bebê Eu vou Te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Eu vou Vim, eu vou Eu não quero mais pensar Ai, bebê Eu não quero mais pensar Eu vou E agarrar Pedro Feitosa Eu não quero mais pensar Eu adivino Eu não quero mais pensar Eu adivino Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar Quem fica com você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar 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 Alguém tá comprando de ir embora cedo hoje Quem tava com saudade do comandante Não, britão aí Hoje eu vou dar trabalho Eu não quero mais pensar Obrigado, senhoras e senhores Quando você diz que me quer Meu coração, eu não quero mais pensar 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 Vai, 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 vai E como eu quero De novo um beijo, seu muito O jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim E como eu quero O cheiro de amor que vem chegar Trazendo seu corpo Só pra mim Chão de avião J.S. do piano J.S. do piano Chão de avião